Quê? Mais de 100? Na sua casa? Sim, na minha casa. Qual que é o narguilho mais foda que você tem e é isso? Eu tenho um Grand Craft, chama-se Grand Craft Mirage, a marca é Meduze, ele custa 40 mil reais, é o único que tem no Brasil. Aquele que tem um... Ele é de vidro. Um vidro dele? Ele é de vidro, ele é desse tamanho assim. Mano, é louco. Mas isso aí só acende se o Papa foi na tua casa, né? Não, eu acendo direto. Ele estava aceso antes de vir. Eu acendo direto mesmo, direto. Mas por que essa sua pira? Porque, mano, eu ali na Condizeira, direto, a rapazada que conhece fala, mano, Rodriguinho, a pira dele é narguilho. Não, esquece. Esse aqui eu comprei sábado, eu nem consigo, eu compro, eu vou comprando. Eu fui na Expo e comprei, eu sou assim. Como o narguilho chegou a você? Tudo que eu gosto de tênis, eu tenho muito, narguilho eu tenho muito, gato eu tenho muito. Quantos gatos você tem? Tenho 11. 11 gatos. Tu sabe o nome de todos? Sei. Se eu falar o nome de todos, você vai ficar de bombeira.